E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Laysa do canal Família Bela Torre. Somos uma família de Presidente Prudente, São Paulo. Estamos morando aqui em Portugal há dois anos. Gente, antes de começar o vídeo, quero indicar pra vocês um curso muito bom de cuidador de 12. É o primeiro link na descrição, vai lá na descrição dos vídeos, vai ser o primeiro link. Clica lá e conheça mais sobre o curso. Curso Cuidador de 12 é 100% online, é um curso muito bom pra quem tá pensando em vir pra Portugal e ser um cuidador de 12, porque aqui em Portugal precisa muito, muito, muito de cuidador de 12, galera. Então não perca mais tempo, clica no link e faça o seu curso, tá bom? Agora eu voltei pra faxina, voltei pras limpezas, já tô cansada, já é 3 e pouco da tarde. Tô super cansada. A gente pegou uma casa agora, gente, enorme. É um T5, se eu não me engano é um T5. Já superei a casa inteira. E vou mostrar um pedacinho pra vocês aqui, que a gente já tá terminando, mas eu quero mostrar um pouquinho pra vocês antes de falar sobre o uso de máscara, galera. Esse aqui é um quarto de... Solteiro, né? Mas o quarto é enorme, galera. Esse aqui é o guarda-roupa, olha. Os guarda-roupas aqui é tudo embutido. Ó. Tá vendo? Aí a gente tem que aspirar tudo, o chão. Aí pra cá... É o banheiro. Olha. Agora eu vou levar o banheiro. Já aspirei. Porque a gente aspira o banheiro, galera. Aqui é o outro quarto de casal. Olha. Embutido também. Aí tem que aspirar pro chão também. É um labirinto essa casa. Aí pra cá... É a saída. Pra cá é o outro banheiro. Que eu também vou lavar. Só faltam os banheiros pra me lavar. E aqui outro quarto. Agora a roupa. Aqui um outro quarto. Olha essa vista. Com piscina, hein, gente? Olha. Só que o tempo não tá muito bom hoje. Porque já choveu hoje o dia inteirinho, dia inteirinho. Essa esquerda aqui dá lá pra cozinha. Depois eu mostro pra vocês a parte de cima. Essa casa aqui, gente, só aluga pra férias, viu? Enorme essa casa. Então aqui embaixo tem dois banheiros. E um, dois, três quartos. Um, dois, três quartos. Gente, eu tava falando pra vocês da casa que eu tava. E eu também tava. E não deu tempo de mostrar a parte de cima da casa. Porque a gente teve que ir embora. Que já tinha dado o horário. E a gente não podia ficar mais lá na casa. Porque tinha outra casa pra ir. Mas aquela casa que eu tava. Que eu já cheguei em casa aqui. Tô aqui com o Davi. Falei pra galera. Oi, galera. Eu sou vocês. Fui pra minha escola. Depois eu voltei. É? Você estudou hoje? Sim. E depois eu não estava ninguém. Buscai eu. Aí a mamãe apareceu. Sim. E você gosta quando a mamãe busca você? Sim. Você gosta da sua escolinha? Sim. Como que é o nome da sua professora? Marta. Como? Ah, tá. Não. A Marta era da creche. É. E da escolinha de Burgal. Como que é o nome dela? É. A Diana. Ai, Davi. Que mentira. É a Carmen. Carmen. E aqui tá o pedrão de cabelo cortadinho. E o cabelo... E a blusinha nova, né? Gente, não dá pra bagunçar isso não. Não. Não dá. Olha isso. Tá lisinho. Não dá. Eu bagunço isso na escola. Era pra mim chegar em casa, antes com o meu cabelo assim, era pra mim estar tudo bagaçado. Quando eu acordo, quando todo mundo acorda, o cabelo tá todo bagaçado. Não é, mãe? Aham. Meu cabelo chegou assim. Quando o homem corfetou, o alfa, ficou maravilhoso e não consegui. Não consegui bagunçar. Tá bom. Tá ótimo, né? Muito bom. E essa blusinha aqui, galera, é a blusinha que eu comprei pela Shein, pela internet. Paguei um e pouquinho na blusa. Baratinho. É isso. Violeta. E verde. E vermelho. Vermelho. Gostou? Gostou. E também tem as capinhas, gente, que a mãe comprou. E o que você tá achando das pessoas não usando máscara agora? É bom, né? Maravilhoso. É bom, né? A sensação da gente ter ido agora no mercado e não ver ninguém de máscara. Ninguém não, né? Não ver todo mundo de máscara. Foi bom a sensação? Muito. Dois anos, né? Todo mundo usando máscara, né? Todo mundo usando máscara. É estranho. E agora, o que você achou as pessoas sem máscara? É maravilhoso. É bom de ver, não é? É bom de ver, não é? Eu vi várias pessoas com máscara e não sabiam quem que era. E eram vários amigos. Tiraram a máscara para o Intermaché. Fiquei tão alivioso. Aliviada. Aliviada. Aí, gente. Mas aquela casa que a gente estava, é só, como eu estava falando para vocês, é só para turista. Lá embaixo são três quartos e dois banheiros. Na parte de cima tem mais dois quartos e dois... Isso, mais dois quartos, mais dois banheiros, a sala e a cozinha. É só aluguel de feiras, né, gente? Então, é só turista. É entrada e saída e a gente foi lá fazer essa casa. Fizemos mais outra casa que faz todo mês. Depois, eu fiz a escada de um prédio. Enquanto as meninas faziam a arrumação lá de uma casa. Depois, a gente ainda foi para outra casa de uma inglesa, onde eu passei roupa. E aí, o marido dela deu caramba para a gente ir para a casa que a gente estava. E aí, eu cheguei em casa agora. O Davi chegou junto, que agora ele sai mais cedo. O Pedro já está aqui, a Ana Paula está aqui, o Diogo está aqui. Está todo mundo aqui em casa já. Hoje é sexta-feira, um tempão de chuva. Maior chuva que hoje, graças a Deus, estava precisando. E eu ia falar do fim do uso da máscara. Você está sabendo? Que acabou as máscaras? Já acabou, gente. Já é hoje, sexta-feira, dia 22. Hoje, dia 22 de abril. Você já tirou o quê? Olha. O que é isso? Ah, você tirou a casquinha do seu machucado? Sim. Ai, que menina, ele tirou a casquinha do machucado dele. Hoje é o fim do uso das máscaras obrigatórias aqui em Portugal, galera. Mas eles vão ficar com essa medida até algum... Eu não sei que dia de maio, pra ver, pra ficar definitivo, né? Pra ver se não voltam os casos. Aí, se voltar os casos, eu acho que eles voltam com o uso de máscara. Mas, pelo menos, agora já acabou o uso das máscaras. Só vai usar em lugares obrigatórios, que é hospital, lar de idoso, né? Eu acho que lugar com aglomeração. Mas, que nem no mercado, lá no Intermachê, já não usa mais. Eu acho que nem no mercado mais. E por aí vai, gente. Ninguém mais usa máscara. Tomara, Deus, que dê tudo certo. As escolas também não usam mais máscara. Na escola do Pedro, hoje, a professora, foi o primeiro dia que ela foi de máscara. Foi a primeira vez que o Pedro viu ela sem máscara, desde que a gente chegou aqui em Portugal. E é muito bom, porque as crianças gostam desse negócio, né? Da fala, da expressão, né? E muitas crianças estavam perdendo isso. Já não dava pra ver a expressão no rosto dos professores. Então, dificulta mais o aprendizado. Mas, agora, com o fim, vai voltar tudo ao normal. Tomara, Deus, que acabe logo esse Covid, que não tenha mais. Pra você já estar tendo mais outra dose de vacina, se eu não me engano. Eu escutei hoje na rádio falando. Vai ter mais uma dose extra, né? Mas, é isso, gente. Comemorando o fim do uso de máscara aqui em Portugal. Ninguém mais usa máscara. Agora, todo mundo vai ver rosto de todo mundo. Deixe de todo mundo. Sorriso de todo mundo. E, é isso aí. Só agradecendo hoje. Graças a Deus. Hoje foi um dia muito bom. Um dia muito produtivo. De muito trabalho. E, já quero falar pra vocês seguirem a gente lá no Instagram. Que a gente também posta várias coisas. E, segue a gente lá no Insta Família Delatou. Tá bom, gente? E, com o dinheiro da faxina de hoje, galera. Hoje, deu 50 euros. Todas essas casas que eu fui. Eu fui na primeira. Depois, a gente foi limpeza as casas do apartamento. Depois, fui na casa da inglesa. E, no último, foi a última casa que eu mostrei pra vocês. Em quatro casas, galera. E, cinco horas. E, recebi 50 euros hoje. E, assim que eu recebi, já desci no mercado. E, comprei algumas coisas que estavam faltando pra casa. As coisas da semana. O grosso mesmo. Arroz, feijão, óleo. Os grosso mesmo da semana. Sem mistura. Só o grosso mesmo da semana. E, já comprei desse ali no mercado. E, agora, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei com o dinheiro da faxina de hoje. Tá bom, gente? O que me rendeu a faxina hoje, tá? Hoje, eu tava de folga do lar. Mas, fui fazer as faxininhas. Sem nenhuma máscara no mercado. Fui sem máscara nenhuma, galera. E, tinha muitas pessoas sem máscara e também pessoas com máscara. No caixa, a mesma coisa. Pessoas com máscara e pessoas sem máscara. Como não é o mais obrigatório. Usa quem quer, né? E, agora, eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei. E, depois de tudo, o valor final, tá? Gente, comprei quatro quilos de arroz. Cada saquinho desse é um quilo. É o que eu sempre compro, arroz agulha. Quatro quilos de arroz. Quatro latas de feijão. Duas latas de feijão manteiga. Uma lata de feijão branco. E uma de feijão preto. Uma latinha de milho. Um sal fino. Sal normal. E um pacote de sal grosso. Comprei um pacote de cebola. Três caixinhas de fósforo que dava 45 cêntimos, as três. Uma manteiga de 250 gramas. Comprei duas mandioca, galera. Nunca tinha comprado mandioca aqui. E, agora, eu achei. Comprei duas mandioca. Comprei bastante tomate. Aqui é um molho de vinagrete. Um pacote de café. Aí, gente, eu não comprei alho normal. Eu comprei esse alho aqui pra experimentar. Eu nunca tinha comprado. No Brasil, eu comprava bastante. Aqui, eu ainda nunca tinha comprado. Que é a massa de alho, né? Que já é o alho pronto. Esse aqui, um quilo de polpa de tomate, né? Pra fazer molho de tomate. Dois óleos. Dois xampu label. Esse xampu, gente, tava um e pouquinho. Pegou eu e a Ana Paula. Cada um pegou uma. E já é o xampu e o condicionador. É dois em um. Um e pouquinho cada. Esse aqui é o café. Pegamos banana. Maçã. Cenoura. Kiwi, tava um e noventa e nove o quilo do Kiwi. Pegamos um alface. Aí, o Pedro pegou esse pacotinho aqui de pão de queijo. Um e quatro. Esse monte de pão de queijo. Ele pegou ele no salgado. Pegamos um pão de forma. E duas garrafas de água. Cada garrafa tem cinco litros, gente. E, olha, a notinha tá aqui. Ó, gente, tá preto aqui. Sei lá do que que eu releio. Olha, tá aqui o notinho de cada coisa. Depois, se vocês quiserem dar pausa pra ver. Ó, o total deu 49,7, gente. Foi o total certinho. O dinheiro certinho da limpeza de hoje. Da faxina. Eu ganhei 50 e gastei 49. Rendeu ou não rendeu essa folguinha minha fazendo faxina? Peguei o dinheirinho e já desci no intermachê e comprei as coisas. E é isso. Obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se inscreva no canal e ativa o sininho, tá bom? Agora eu vou tomar um cafezinho que a minha conhadinha fez aqui, gente. Um cafezinho aqui agora. Vim bar. Hã? E você? O que você tá fazendo? Bebe água. Bebe água? Você estudou muito? Sim. A professora hoje usou máscara? Hã? A professora hoje usou máscara ou não? Sim. Ela tava sem máscara? Não. Ela tava de máscara? Sim. Hã? A professora do peito tava sem máscara? Sim. Fala pra galera. Fala pra galera deixar o like. Oi, galera. Deixa o like, inscreva no canal e deixa o like. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Um beijo e tchau. Tchau, Davi. Dá tchau pra galera. Não, Davi. Dá tchau pra galera. Tchau, galera. São beijos. Tchau. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Vamos pular. Tchau.